Bom dia vendedor, bom dia vendedora, bom dia pra você que é gestor de uma equipe comercial, de uma equipe de venda, pra você que é autônomo empresário, pra você que trabalha com marketing multinível, bom dia pra você que tem a venda como teu propósito diário de trabalho. Eu tô gravando esse vídeo rápido, um vídeo de domingo, pra poder compartilhar com você um conteúdo muito bacana que eu aprendi a assistir num filme. Eu quero dar a dica pra você de que filme que é esse e qual que é esse conteúdo muito bacana. O filme chama A Travessia, se você ainda não teve a oportunidade de assistir, é um filme obrigatório pra você ver. Ele conta a história de um cara chamado Philippe Petit, né, um francês, que ficou mundialmente conhecido, ficou conhecido na história da humanidade por ser o primeiro e o único homem a atravessar as duas torres gêmeas através de um cabo de aço, né, ele era equilibrista. E o filme é muito bacana, conta a história de toda a trajetória dele nessa obsessão. Então, você vai ver num filme que se tornou uma obsessão fazer isso pra ele, enquanto ele não viu aquilo concretizado, ele não se sentiu feliz ou realizado. O que eu quero gravar no vídeo de hoje e qual que é a lição que eu aprendi nesse filme? Tem uma cena específica do filme em que o Philippe Petit, ele tem um mentor, que é um equilibrista, que no filme ele chama de Papa Root, é o nome do cara, ele é de um circo e tal. E foi ele que ensinou pro Philippe tudo que ele sabia, tudo que ele aprendeu sobre equilibrar na corda bamba. E é muito bacana que tem uma cena que o Papa Root fala pro Philippe Petit a seguinte mensagem, tem uma cena específica pra isso acontecer, não quero estragar, não quero dar tanto spoiler do filme assim, mas tem uma cena que o Papa Root fala o seguinte pro Philippe Petit. Philippe, sabia que a maior parte dos equilibristas que caem e de repente por algum motivo vem a falecer, que morrem nessa proção, eles não caem no começo, eles não caem no meio da corda. Na verdade eles sempre caem faltando três passos pra chegar até o final. A maioria deles caem faltando três passos pra chegar ao final. E por que isso acontece? E aí o Papa Root fala, isso acontece porque eles têm a sensação de que já chegaram. Eles estão a três passos de terminar e eles acham que já chegaram. E eles relaxam, eles se sentem tranquilos. Eles entram numa coisa que nós já conversamos aqui, que é o conforto cognitivo. Como se as coisas fossem dar certo naturalmente. E eles caem. Então, e ele fala pra ele, cuidado na sua travessia, pra que você não seja um desses, um, dois, que entraram pra estatística, que caíram, faltando três passos pro final. E se você assistiu o filme, você vai ver o quanto essa lição foi importante pro Philippe, na missão dele de atravessar as torres gêmeas. E como que você pode levar isso pra tua carreira de vendas, pra tua vida profissional, pro teu dia a dia. Então, como eu falei, isso aqui é um vídeo de domingo, né? Será que você tá a três passos da sua meta e, de repente, você pode estar prestes a cair porque você entrou num conforto cognitivo, como se já tivesse alcançado aquilo? Será que você realmente tá olhando pra sua meta como se, ah, faltam só três passos, tá garantido? Ou será que você tá olhando, calma, ainda faltam três passos, nada está garantido? Então, eu quero convidar você hoje, quer você assista o filme ou não, a terminar essa semana e o dia de hoje com essa reflexão. Tudo bem que faltam apenas três passos pra terminar, mas esses podem ser os três passos mais importantes da sua vida. Porque parar onde você tá, ok? Faltando três passos. Ou parar lá no meio, ainda assim, é parar. Eu quero aproveitar e te convidar pra uma reflexão que é o seguinte, uma das principais leis do marketing, e, óbvio, a gente acaba trazendo isso pras vendas também, é que ser o primeiro é muito melhor, ok? Ninguém se lembra do segundo lugar. Ninguém se lembra de quem quase venceu. Ninguém se lembra do segundo homem a pisar na lua. Ninguém se lembra do segundo do medalhista de prata. Ninguém se lembra do segundo colocado no pódio. As pessoas sempre vão se lembrar do primeiro lugar. Ou seja, se você perdeu por um milésimo, por um metro ou por um quilômetro, não importa. Ainda assim você é o segundo lugar. Ou seja, se faltam três passos ou se faltam trezentos e você cair, ainda assim você caiu antes do final, ok? Dica de filme, A Travessia, História do Filipe Petit, e assistindo ou não assistindo que você possa levar essa grande lição pra você. Não importa se faltam três passos, trinta ou trezentos. Se você ainda não chegou, ainda não é o final. E se ainda não é o final, falta muita coisa pra acontecer nos últimos três passos. Não perca o foco. Não perca a determinação. Não entre num conforto cognitivo, como se as coisas simplesmente fossem acontecer. Porque ainda faltam três passos. E isso, percorrer os três passos ou não, só depende de você. Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Quem é você? Sou vendedor! Sou vendedor! Sou vendedor!